Prefeito Fabrício, podemos acreditar que dessa vez o nosso Centro de Eventos vai sair? O Assantus só nos chamou para conversar. Vamos participar da audiência agora, vamos ver. A audiência, mas a audiência tem que ter uma finalidade. O encaminhamento das soluções e do agendamento da abertura do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. É preciso que a economia da cidade seja respeitada, nas suas características pontuais. E para isso nós vamos fazer alguns apontamentos, ou nesse momento, na dinâmica na qual quem está coordenando, quem está gerenciando é o Governo do Estado. Tudo aquilo que era para a cidade fazer, a cidade já fez, é isso? Exatamente. A cidade está... E se tiver algo que ainda precise ser feito, nós faremos. O importante é que nós possamos abrir muito rápido e Centro de Eventos, porque está tendo um impacto econômico ou a falta dele muito considerável na cidade. É um equipamento muito, muito, muito importante, não só para Balneário Camboriú, faz um equipamento muito importante para a nossa região, para Santa Catarina, que fica no meio dos dois estados do sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, fica entre Joinville e Florianópolis, e está em uma das regiões mais procuradas do turismo no Brasil. Portanto, há muitos e muitos anos, há décadas, Balneário Camboriú espera uma oportunidade de poder não somente fomentar a sua economia, a sua gastronomia, o seu comércio e toda a sua economia, mas também a oportunidade de se consolidar no turismo de negócios, que é um turismo que tem um ticket médio acima do nosso turismo, só e vai. Então, nós estamos falando em quantidade, nós estamos falando de um turismo que, evidentemente, vai ser conhecido como antes e o após. Balneário Camboriú está ansioso por esse centro de eventos. A senhora, como deputada agora, o que pode nos trazer de esperança para Balneário Camboriú? O nosso centro de eventos vai sair? O Estado está trabalhando afim com isso? Esta tem sido uma das nossas maiores cobranças. Cobranças. Eu tenho bastante confiança profissional na Flávia, porque é uma mulher jovem, lúcida, sabe o que faz, mas a gente está no pé dela ali, no encalço, porque precisamos de mais do que uma resposta ou de uma esperança. A gente precisa de resultado. Temos vários eventos aí pactuados já a partir do ano que vem e a gente precisa finalizar esse processo licitatório. É burocrático, mas não é impossível, não é difícil de ser feito e a gente está ansioso que essas respostas sejam trazidas hoje para a nossa população. Porque não é só Balneário Camboriú. Irmão, eu vou te dizer que todos nós aqui na Anfri estamos sedentos por esse centro. Ele vai movimentar o turismo no Estado. Ele dignifica o Estado de Santa Catarina. Eu tenho sentido uma grande preocupação do governo, recém mesmo os contadores, os contabilistas que têm marcado para o ano que vem o evento nacional, me pediram uma agenda com o Moisés. A gente teve a oportunidade de fazer essa intermediação. O governador se mostrou muito sensível e disse para a gente o seguinte, olha, encaminhem lá com a Flávia. Se algo der errado, eu preciso saber. Mas eu creio que agora o governo vem com respostas. A audiência pública já é um sinal. Se o governo não tivesse respostas, naturalmente que não teria aberto essa possibilidade para a comunidade enxergar qual será o processo. Eu estou com o Silvio do Sindiconte Litoral. O Sindiconte tem um evento importante aqui para o centro de eventos de Balneário Camboriú. Silvio, essa audiência pública deixa vocês mais contentes e esperançosos de que a coisa aconteça mesmo. Na realidade, ela nos deixa contentes que a coisa vai acontecer. Mas a gente ainda precisa prestar bastante atenção no edital. Inclusive, a gente vai pegar o edital agora e dar uma lida, né? Porque o nosso evento foi o primeiro evento captado para o centro de eventos, garantido. Ele já está em fase de execução, em fase final de acabamento, o próprio evento. Ele é um evento que tem que acontecer com quatro anos de antecedência, né? Em virtude das grandes licitações que a gente passa. É um mega evento, né? É o maior do Brasil. Mas a gente tem que ficar muito preocupado, porque o evento já está acontecendo. E nós não temos o centro de eventos ainda preparado para recebê-lo. Há uma experiência. Agora há uma experiência do Silvio do Sindiconte. Ah, sim. Agora sim. Ficamos mais tranquilos. A gente já vem conversando com o governo do estado há muito tempo. O governo do estado sempre foi muito solícito. A gente não tem dúvida que o centro... São conscientes do quanto isso é importante aqui para a nossa região. Sim, sim. Eles não tinham... Eles não tinham... O tamanho da grandeza que é o centro de eventos. Nós já apresentamos os números reais para eles de como isso vai acontecer. O que é que traz para a região. É um evento que joga no mercado em três dias uma média de 25 milhões de reais de despejo de dinheiro em tudo. Os nossos contabilistas vêm e gastam. Eles vêm, ficam mais uma semana a mais. Eles vêm fazer turismo. E Balneário Camboriú, quando ganhou, ela ganhou apenas com as atrações turísticas, com a praia, com o voo de drone. E foi o que a gente apresentou. E ganhamos de Brasília e Manaus, que já tem grandes centros de eventos. Todo mundo quer vir para Balneário Camboriú. É grande, tanto para nós quanto para o município. Vereador Patrick, sem dúvida, é uma audiência pública para um assunto tão importante quanto o centro de eventos. Com certeza, Gilberto. Muito importante. Estávamos aguardando a comissão que foi feita, a provisória do centro de eventos. Estava aguardando que isso fosse feito para o final do ano. Então, já estamos adiantando um passo. Isso é de suma importância, não só para Balneário Camboriú, mas para toda a região. Vamos fomentar a questão da indústria de eventos. Trazer pessoas o ano inteiro. Não é só temporada, é para o ano inteiro. E pelo que eu vi, a lista está sendo feita de uma forma coerente. E buscando trazer, com certeza, uma empresa expert nesse assunto. Não qualquer uma. Pelo que eu vi, não deixaram brechas para entrar qualquer empresazinha pequena ou que queira se aproveitar daqui dali. Então, eu acho muito importante. Vereador Bola, a discussão desse momento é o centro de eventos. Tão falado, tão noticiado, tão planejado e tanta da reunião, mas parece que agora vai. É, você vê que o sonho é de 40 anos, pelo menos. Né, pelo menos. Foi feito um centro de eventos na época em que foi feito o anterior. Foi feito o ideal, tal, para aquele momento, para aquela população, para aquele público. Mas hoje modernizou muito, né? Nós estamos numa época totalmente diferente. E o centro de eventos hoje, ele vem. Essa parceria do governo federal, governo estadual e do município. O município ajudou, contribuiu, porque vai ter muito retorno para o ICMS. Então, o ICMS vai pagar e muito bem pago o dinheiro investido pelo município de Balneário Camboriú. E todo o trade turístico e comercial da cidade também vai ganhar muito. O hoteleiro também vai ganhar muito. Então, por isso, o Balneário Camboriú investiu. Agora, o governo do estado está finalizando o trabalho dele. Falta a prefeitura agora, então, fazer a tela. E o governo federal concluir as duas pontes, das marginais das pontes que já existem sobre o Rio Camboriú, para que o evento possa, para que o centro de evento possa ser inaugurado. Faço parte da comissão de vereadores que acompanham o andamento das obras, né? Desde 2017. E, com certeza, nesses últimos dois anos, as obras andaram e andaram muito. Andaram bastante. Agora vai. Do meu ponto de vista, vai, sim. E é muito bom para o Balneário Camboriú, é bom para toda a sociedade. Para a região toda. É bom para a Santa Catarina, né? Porque a publicidade de Santa Catarina, ela vai ser maior e mais positiva, como sempre foi. Vereador Jocely Nazari, uma audiência pública aqui no Teatro Brunitz, agora está se tomando conhecimento de como vai ser essa estrutura do centro de evento, como vai se comercializar esse centro de evento. Eu acho que agora vai, né? Sim. A concessão, quem vai passar, quem vai ser a sessionária, é o Estado de Santa Catarina. Isso faz necessário, sim, dar publicidade a esse ato. É um ato onde vai expor o edital. E o Balneário Camboriú há anos espera esse centro de eventos. Então, nós precisamos, o poder público tem carência, sim, de gestão. Por isso que vários municípios, Estado, até o governo federal, tem privatizado vários instrumentos, né? Do poder público e, por que não, o Estado tem que privatizar o nosso centro de eventos. Então, dar conhecimento do que vai ser feito, os valores que vão ser, que vão estar aportados nesse termo de referência, isso é dar transparência. Eu vejo com bons olhos isso, tem que caminhar. Nós estamos há anos esperando, como já frisei aqui, o município vai ganhar muito com esse centro de eventos. É uma nova matriz econômica, esperada não só pela rede hoteleira, como estava se falando, para poder faturar, mas sim pelo comércio do nosso município, que vai fomentar aí, em torno de, praticamente, tem capacidade para receber 20 mil pessoas no evento. Então, você veja bem a importância disso para a nossa cidade de Balneário Camboriú, que é uma cidade que vive hoje do fator econômico do turismo, vive também da constração civil e, por que não agora, com esse centro de eventos, que é a mais nova matriz econômica no nosso município. Eu fico muito feliz, como vereador, e acredito que Balneário Camboriú e o Estado de Santa Catarina estão dando um passo importante para que esse centro de eventos seja disponibilizado para a nossa comunidade e o Brasil todo. Vereador Gelson, muito se discutiu sobre o centro de eventos. Já se foi a Florianópolis, já voltaram a Florianópolis, já voltaram, já falaram com o governador, já falaram com o prefeito, já faltaram, agora, uma audiência pública. Parece que agora vai. Agora vai. Chegou o grande momento, né, eu estava até fazendo uma live, diante do meu Facebook e Instagram, eu falava que o sonho hoje tornou-se realidade, né, diante da apresentação, a concessão para a iniciativa privada, eu também entendo que é o melhor modelo que deve ser colocado em nosso centro de eventos e agora está muito próximo. Temos a palavra da presidente, do presidente da Santur, do nosso prefeito, do governador Carlos Moisés, que até dezembro estará finalizada a obra, estará sendo feita a concessão com uma empresa já vitoriosa e então poderemos dar seguimento e esses eventos que já estão todos pipocando, né, várias pessoas perguntando, inclusive vários empresários aqui estão na tarde de hoje, esperando o momento que possa lá sim fazer o seu pedido, a sua reserva e trazer esses grandes eventos que Balneário Camboriú necessita. Nós temos sim o turismo de sol e mar, como bem fala o nosso prefeito Fabrício Oliveira, mas nós precisamos do turismo dos empresários, que é todo ano, que é todo inverno, nossa cidade necessita disso, não é mais uma questão de beleza, é uma questão de necessidade. Balneário Camboriú merece e agora na tarde de hoje recebemos essa excelente notícia que muito em breve agora o seu dever estará aberto. Presidente Chames, o senhor aqui como representante da OAB, presidente da subsessão, vê numa audiência pública aqui do Teatro Bruno Nites, lhe deixa a certeza que agora o caminho é para a inauguração do seu dever? As informações trazidas pelo governo do estado de Santa Catarina, especialmente pela Santur, dão um pouco mais de tranquilidade, nos passam as informações, o cronograma, a programação, para que este importante equipamento finalmente chegue às mãos da nossa sociedade. Ficamos um pouco mais tranquilos saindo daqui hoje. O senhor já foi secretário de turismo da cidade de Balneário, viveu os momentos do início de Balneário, o auge da cidade de Balneário, chegar a maravilha do Atlântico e agora o senhor ver, ouvir, participar de uma audiência pública, finalmente dizendo que o centro de evento vai ser privatizado. O senhor acha que agora vai? Olha, esse centro de eventos, desde que ele foi concebido, a intenção era, e conste-me que segundo o contrato com o governo federal, que era para ser privatizado. E eu sou uma pessoa que acho que a privatização é o grande caminho de todas as áreas de serviço público, como aeroportos, tudo que o governo tem que possa, a iluminação pública, e o centro de eventos também, deverá ser privatizado, eu acho que pelo que eu vi até agora, é uma coisa muito possível, vamos colocar, não é nada exorbitante, dentro de uma regra geral de mercado, em que é possível o concessionário pagar ao governo do Estado e, consequentemente, poder gerir aquilo ali com sustentabilidade, que é o aspecto mais importante que tem. Eu acho que não pode vir com coisas que são impossíveis de ser realizadas, aí automaticamente, tanto o concessionário como também o governo teria sucesso na coisa. Como a gente está vendo até agora aqui, eu acho que terá sucesso isso, será bom para Santa Catarina, será bom para Balneário Camboriú, e será bom para todo empresariado. Nós temos aqui mais um equipamento, gerido com uma forma muito adequada e altamente profissional, que vai carregar para cá. Hoje, eventos que até agora não vinham para cá. Nós temos, hoje, podemos dizer, o caso do sucesso do aeroporto Florianópolis. Mesmo antes de estar operando o novo aeroporto, o sucesso já é, inclusive trazendo mais companhias aéreas internacionais. Então, a privatização é o caminho que nós temos para o futuro do Brasil.